da nossa região, a população de nossa região, muito preocupada também com conforto climático e sempre tentando resgatar o que nos foi passado. Honestidade, princípio e sempre fazendo dos clientes uma grande família. E hoje, pelos ensinamentos do Mestre Monte, todos os meus clientes se tornaram meus amigos. E assim nós vamos propagando este conhecimento que vai ao longo do tempo. E ele sempre me disse, eu sinto muito que muitos dos meus ex-alunos, ex-estagiários não voltam. E eu disse para ele, lembro hoje, mestre eu vou voltar e sempre eu volto. Eu posso demorar seis meses, um ano, dois meses, mas eu sei que o Mestre está ali para me receber de braços abertos. Assim como eu, outros também que foram seus discípulos, ele está sempre de braços abertos. Com esse coração grande que ele tem, um amor muito grande, sempre pronto a nos ensinar. O meu do Monte foi meu contemporâneo na academia, na universidade. Nós, eu fazia direito e ele, primeiramente, engenharia. Posteriormente, ele se formou em arquiteto. E nós caminhamos juntos na vida profissional, ele, atividade dele e eu na minha. Nós fomos também colegas de CPOR. E foi, era, foi o meu calouro do CPOR. Eu fazia o primeiro ano, o segundo ano e de primeiro. Fomos numa excursão a Curitiba, nos Jogos Universitários em Curitiba. Eu participava do time de futebol e de basquete. E assim nós fizemos a nossa vida acadêmica, quase que em comum, assim, participando de vários eventos. O Monte, desde cedo, dedicou-se mais à arquitetura. De forma que ele, bom desenhista, ele fez muitos projetos. E eu tive a oportunidade de, numa excursão que eu fiz na Europa, encontrá-lo em Madrid, a caminho de Barcelona. Ele ia participar de um congresso de engenharia e defendia, como sempre o fez, uma arquitetura voltada para a Amazônia. E isso foi feito, ele chegou aqui, continuou nesse trabalho, sempre imprimindo essa direção dos seus projetos arquitetônicos. Eu tive a oportunidade e aventura de dar ao Monte o projeto da minha casa de Veraneio, no Mosqueiro. E ele lá usou, dessa sua orientação, de fazer sempre os projetos com alguma coisa que fosse aplicada à Amazônia, especialmente à Amazônia. E a minha casa tem um telhado e um sistema de ventilação que ele acha próprio para ser usado nos prédios da Amazônia. A importância de Milton Monte, ou como eu costumo dizer, a importância do Tio Monte, muito mais do que o arquiteto ou o engenheiro civil. A gente pode pensar a importância dele para a arquitetura, para a engenharia local. E a gente pode pensar também, o Milton Monte, como a importância na formação de tantos arquitetos e tantos engenheiros que passaram, não só pelo Cefete, Antiga Escola Técnica, como pela Universidade Federal do Pará, pela própria Unama, como palestrante, professor, orientador. Então, tem uma importância sobre o aspecto da formação acadêmica. Tem uma importância também pela formação do ser humano, que é algo que ele muito contribuiu para uma quantidade imensa de profissionais ao longo de muitos anos no exercício profissional, tanto na escola como no seu escritório, na Avenida Conselheiro Furtado. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Tio Monte, porque foi uma pessoa que me introduziu na arquitetura, me deu a oportunidade de trabalhar em projetos de grande envergadura, como o projeto da Assembleia Paraense, o projeto do Centro de Apoio Operacional da, hoje, Rede Celpa, na Augusto Montenegro, capelas, residências no Mosqueiro, em Salinas. Então, é uma experiência adquirida pelo convívio diário. Então, é algo que a gente nunca esquece, e nunca esquece de agradecer essa oportunidade. Tem uma importância também pelo resgate de toda uma arquitetura vernacular, consagrada, premiada em salões paraenses, ao longo desses anos todos, provavelmente, mais de 35 anos de exercício profissional. Coisa interessante que eu acho, em relação à profissão do papai, que é o fato de nós somos três filhos, né? Ana Rosa, que é a mais velha, né? Formação em engenharia elétrica, eu, Arlete, que sou pedagoga, e o Milton José, que é bacharel em música. A especialidade dele é canto. E é interessante observar que nenhum dos três seguiu a carreira de arquiteto, né? Quer dizer, esse é um dado interessante que a gente tem para colocar. Mas, por outro lado, dois que eu e o Milton somos professores, quer dizer, se não seguimos a profissão de arquiteto, mas, digamos, de alguma forma, demos continuidade na questão da educação, né? E eu acho que esse aspecto da personalidade do papai, a questão do seu professor, é um elemento, assim, bastante interessante, né? Que a gente... E que, de alguma forma, determinante na vida dele, né? Ele se formou engenheiro, mas, ainda na sua formação, como engenheiro civil, ele começa a administrar aulas, inicialmente, é... chamado para dar aula no Colégio Moderno, anteriormente, em aulas particulares, e depois no Colégio Moderno, né? E, posteriormente, a Escola Técnica Federal, o SEFET, né? Depois, no curso de arquitetura, é onde ele se aposentou, tanto no curso de arquitetura, quanto na Escola Técnica Federal. E esse dado da personalidade do papai, a gente brinca muito, né? Quer dizer, quantos alunos ele já teve ao longo de toda a sua vida como professor? Então, sempre locais onde ele vai, os locais, digamos assim, onde um banco... Sempre tem alguém que se aproxima... Sou eu, seu professor, mas ele nem lembra, né? Porque foram muitas pessoas, né? Isso motivava uma brincadeira de um amigo nosso, o Beto, né? Então, ele dizia o seguinte, que no dia que o papai se encontrasse com o papa, né? O papa dizia... Oh, professor Milton Monte! Estou aqui! Eu fui seu aluno! Professor Milton Monte! Foi aluno! E a gente leva-o nessa brincadeira, né? Mestre Milton assobia, eis que surge um novo projeto. A sensibilidade retratada em sua obra e em sua maneira emotiva de se relacionar constata a sua generosidade e franqueza ao falar de seus amigos, família e trabalho. Milton a poucas coisas se submete sem resistência e avaliação. Entre essas coisas, Milton Monte não resiste ao desafio de desfrutar do seu trabalho, de sua vida como quem desfruta do ar para viver. E por viver intensamente cada instante, é que se constitui num dos poucos profissionais a ter testemunhado e vivido, desde 1952, vários momentos da história